Alô galera, Senpai Carlos aqui, Sensei Eduardo e bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. Bom pessoal, hoje vamos mostrar para você uma forma de fazer guarda, uma vez que você esteja no solo. Uma guarda defensiva que você pode usar contra ataques de golpes traumáticos. Podemos utilizar ela no MMA, podemos utilizar ela no Kudo e também em defesa pessoal. Vamos lá? Alô! Bom pessoal, então vamos lá. Vou passar para vocês aqui hoje uma das formas de fazer guarda no chão, defensiva, mas que ela não descarta a possibilidade de outras guardas também, como por exemplo a guarda fechada. Vou mostrar aqui para vocês primeiro alguns motivos de eu preferir essa guarda ao invés da guarda fechada. Vamos lá? Então por exemplo, uma vez que eu estou com a guarda fechada aqui, eu tenho que esperar que ele saia da posição de postura dele para que eu possa trazer ele para perto de mim. Ok, muito válido. Mas eu tenho que pensar que uma vez que ele está em cima de mim, ele pode começar a me socar. empurrar, bater em cima, embaixo, e mesmo que eu esteja com ele preso aqui, ele pode me morder, ele pode enfiar o dedo no meu olho, isso numa situação de defesa pessoal. O que a gente tem que contar é que ele pode me socar, ele pode me morder e enfiar o dedo no olho. É claro, nós estamos passando aqui situações tanto esportivas, quanto situações que valem ground and pound, quanto situações de defesa pessoal realista. Outra desvantagem que a gente pode falar aqui sobre essa guarda, é que uma vez que eu trago ele para mim, fica mais difícil eu desvencilhar dele. E numa situação de defesa pessoal, ele pode não estar sozinho também. Então aqui para eu levantar fica mais complicado. Bom pessoal, essa é a guarda que nós vamos passar para você hoje, se assemelha muito a meia guarda que a gente vê por aí, e ela faz com que eu consiga me proteger de ataques com os braços, faz com que eu possa me proteger de golpes traumáticos. Uma vez que ele soca com a mão esquerda, eu consigo fazer esse tipo de bloqueio no braço dele, enquanto o meu joelho vai me proteger do outro lado. Mesmo se ele me socar com a outra mão, eu consigo fazer com que eu mude a guarda para o outro lado. E ele socando com a outra mão, eu consigo assim me defender dos golpes com uma facilidade maior. A função dessa perna é fazer com que ele não venha para cima de mim. Então se ele faz força para frente, eu consigo com a minha perna em posição de alavanca, uma força bem forte aqui, fazendo com que ele não caia para cima de mim. As minhas mãos vão ficar posicionadas para frente. Uma vez que ele tentar me atacar, eu consigo fazer os bloqueios, os devidos bloqueios. A minha outra perna, eu gosto de posicionar ela aqui. Por quê? Porque em meio à chuva de golpes, eu posso tirar a perna, ele não vai perceber esse detalhe, e empurrar para trás, fazendo com que ele perca o equilíbrio. A minha outra perna, também, em meio à chuva de golpes, eu posso posicionar ela no peitoral dele, fazendo com que eu tenha uma força muito forte para projetá-lo para trás. Como eu faço para fazer levantada técnica? Eu uso a base do corpo dele, o tronco dele, de apoio, para que eu possa jogar meu corpo para trás. Eu dou uma leve levantada, com o braço esticado, para que ele não me acerte o rosto. Posiciono minha mão, meu cotovelo no tatame, e empurro o meu corpo para trás, fazendo com que eu tenha uma distância do meu adversário. Eu dou uma leve levantada, com o braço esticado, E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí na seção dos comentários. Nós lançamos vídeos todas as semanas, fique atento. É isso aí, se você não quiser perder nenhum vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações aí. E até a próxima! Para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Link para as nossas redes sociais na descrição do vídeo.